Saudações nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Esse daqui vai ser, digamos assim, desmotivacional. E por quê? Porque você não é obrigado a ser o melhor em nada. Certo? Ai, mas o mundo tá super competitivo e pipipipopó. Não, está, sempre esteve. É, a questão é que, assim, uma coisa é ter competitividade, digamos assim. Certo? É, outra coisa é você ter que ser o melhor, seu destaque, entendeu? Seu destaque é bom, inegável. É, certo? Não vou dizer, ah, não, não quero ter coisa cara, porque senão o ladrão vem. Isso é bobagem. Se destacar, sim, é bom, mas não é uma obrigação, certo? Esses discursos motivacionais, que muita gente diz, como escrever o seu melhor, como ser o melhor, como ser o negócio, é uma bobagem. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Se você quiser, vá em frente. É, você está livre pra isso. Tanto quanto pra não se destacar, pra ser mais um na multidão. Tanto quanto pra não se destacar, pra ser mais um na multidão. Certo? E isso implica em bastante coisas. Por exemplo, digamos que você não queira ser um famosinho do Instagram ou do YouTube, certo? É, e por quê? Porque você só acha divertido postar vídeos, você acha importante, você vê algum valor nisso. Mas, se vier, se tiver 10 mil seguidores, ótimo. Se eu conseguir monetizar isso, ótimo. Se eu não conseguir, tudo bem. Se vai ter gente me amando, se vai ter gente me odiando. Tudo bem. Se tiver, eu dispenso. Entendeu? Dispenso. Certo? É, dispenso. Não quero, não tenho. Porque quem se destaca também é odiado. É invejado. É, por exemplo, a mulher que sobe, ah, ela deu pro chefe. O cara que se destacou, ah, ele é puxa saco. O homem que é musculoso, que é forte, que ele é na disciplina, dieta e tudo mais. Ah, o lobomba. E se você quiser fazer simplesmente uma coisa para continuar sendo uma pessoa comum, cidadão acebolado, certo? Pega o trem, vou puxar aqui. O trem, o ônibus. Vai pra casa, volta. E consegue pequenas coisas, consegue só a casa. Aí depois deixa o trem, porque conseguiu um carro. Certo? Sai de vez em quando, tem um churrasco de final de semana, de vez em quando. Certo. Você não precisa ser o rei do camarote. Gastar 50 mil numa festa. Você não precisa, por exemplo, ser o MC, o Creper. Que come mil putas e chega em gramas de sal da Colômbia. Não. Não, 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 não. Você só precisa ser você. E ser você não quer dizer ser o melhor. Não estou dizendo que você seja uma porcaria. Mas, simplesmente, que você, às vezes, pode se frustrar. Se buscar muito, tentando ser o melhor e não conseguindo. Certo? O mundo, como dizia a Fernanda Pessoa, é pra quem nasce, pra conquistá-lo. E não pra quem quer. Mesmo quem tenha razão. Então, pra que um planeta, um terreno, sei lá, de quinta por dez, por exemplo, tá bom? Um carro, não precisa ser o último tipo, mas não seja mil. Tá bom? É claro que ter, por exemplo, um Rolex e uma caneta Mont Blanc é ótimo. Mas, pra que almejar tudo isso? E as pessoas falam, mudando um pouco de assunto, mas continuando no mesmo, do movimento A Vida Além do Cabalho. Vida Além do Cabalho, VAT. Desculpa, isso daí é coisa de gente, também, é que nem quando fazem esses movimentos, assim, fazem movimentos slow, lá, besteira. A Vida Além do Cabalho é você, simplesmente, não chegar em casa, conectar o Wi-Fi, digamos assim, o celular já conecta no Wi-Fi, e aí você deita, por exemplo, e aí você deita e fica mexendo no celular. Pode ser tanto vendo e-mail corporativo, digamos assim, quando você vendo gatinhos no Facebook. Certo? Entendeu? A pessoa tem essa impressão de que o trabalho, e não é falsa, de que o trabalho se estende pra além do espaço de um físico, né, que ele é, o ambiente. É porque simplesmente ela continua. Por exemplo, nesse trabalho, ela não se desconecta, entendeu? É, ela não... É, o que acontece? Ela liga, crescendo, deixa notificações, às vezes nem deixa, mas, por exemplo, no WhatsApp, é, a pessoa tá falando com a namorada, com o crush, e aí vem a notificação do grupo da empresa. Ele tá falando do grupo, tem um grupo do futebol, e aí, ou que é a notificação do grupo da empresa. Ou então, por exemplo, chegou em casa, e o quê? se conectou, foi ler e-mail, certo? É, assim, o ambiente de trabalho, obviamente, ele, principalmente pra quem não faz trabalho braçal, realmente se saiu do âmbito do escritório, digamos assim, de fato. só que assim, por quê? Porque a pessoa chega em casa, conecta o celular, e tá, conecta no Wi-Fi, e tá, e tal que tá, vem o, como chama, tá lá no Facebook, tá lá no Twitter, tudo, aí vem o quê? Grupo da empresa. Vem a notificação de um grupo da empresa. ou então, ele tá vendo que e-mail chegou, tá, bobagem, bobagem, a gente tem, esse e-mail é em preto, tem que resolver isso, certo? Ou então, é, é, eu até já falei disso, sobre esforço mínimo, ela diz, ah, não, eu ganho, trabalho até às 5, das 8 às 5, então, é 5 horas, esquece, acabou, só que não, ela não, não deixa o trabalho, ela não termina, e faz em casa, então, assim, e aí, o que acontece, o tempo de lazer dela, é, é o quê? Vai pra, vai pra quê? Vai pro trabalho, certo? Então, assim, a pessoa, é, acaba ficando presa, é, e como é um trabalho, assalariado, digamos assim, ela não é, que nem, por exemplo, um Uber, né, é, o que acontece, ela ganha o mesmo salário, trabalha mais, também, o que mais, é, por exemplo, também, a pessoa, é, ela quer, faz a outra, ou criatividade, para complementar ainda, meu caso, por exemplo, aí, o que acontece, eu chego em casa, trabalho, dando argumento, para cavar, para a própria sepultura, dando a pá, né, não, mas, de fato, é, é, por exemplo, é, o que acontece, se vai lá, e, o que, faz trabalho, e esse, pessoal, do, de, dos aplicativos, digamos assim, tanto entregadores, quanto motoristas, é um caso, a parte, é, eu li duas reportagens, é, de pessoas, que, que falavam do, de quanto era, extenuante, o jornalista, que fica confinado, no escritório, né, então, o que acontece, tinha, um caso, de um casal, né, que, que, trabalhava, todo dia, todos os dias, e assim, a mulher, trabalhava, é, doze horas, das, seis da manhã, às seis, e ele, trabalhava, das seis da manhã, das seis da noite, até as seis, da manhã, bom, não lembro o lugar direito, mas, basicamente, um era doze, eu que era doze, e aí, quando ele chegava, dava um beijinho, bom dia, boa tarde, boa noite, e, boa sorte, e iam lá, e aí, no final, é, a gente trabalha, e aí, só parava, que era pra fazer a manutenção do carro, quando era dia de rodízio, né, que era, em São Paulo, em São Paulo, né, e aí, o que acontece, aí, no final da reportagem, olha, a gente tá tendo uma renda, que a gente tá conseguindo, comprou um terreno, e tá conseguindo, construindo nossa casa, ou seja, eles trabalham horas e horas, mas estão conseguindo colher os frutos, estão, remoralizando o trabalho, e o que era dos empregadores de aplicativos, ele chegava em casa, eles não tem horários, né, e aí, e aí, e aí eles, aí tem a entrevista de um, que ele disse, nossa, quando eu decido tirar uma folga, eu vejo, nossa, eu podia estar ganhando dinheiro nessa hora, ou seja, o trabalho foi remoralizado como algo que ele vê ganhos, né, então, doideira, é vida ali no trabalho, mas, é algo incrível, né, como explicar? Não sei, na verdade, tem até isso, mas aí fica para o vídeo, obrigado. Obrigado.